Olá, então queria mostrar a câmera. Está aqui com todos os olhos que chegam quando você compra. Comprei a câmera só um mês atrás. Usei na viagem do final do ano, feriados. Funciona perfeitamente. Não tem nenhum defeito, nada. Só que uma vez nos batemos tem essas marcas pequenas. Mas nada mais. Vamos ver. Posso ligar. Está gravando. Todos os acessórios. Pode mudar os modes. Vai na foto. Burst. Timelapse. Voltamos para vídeo. Então ela está perfeita. Vamos falar. Usei ela. Fiz uns vídeos bem legais assim. Só foi para esses feriados. Então agora estou colocando a MercadoLibre. Se tem interesse. Está aqui. Tchau.